Já é madrugada Uma amarga que nem fé Quando eu me deito sozinho na cama O meu peito enche de mágoa e na cor Não chego a ter ódio, embora agonizando Eu me desespero de tanto amor Senhor poderoso, oh meu Deus supremo De voz eu herdei o dom de amar Eu sei que tu podes dar felicidade Por isso com fé eu vivo a esperar Já é madrugada E ela não chega Será que ela dorme em algum motel O amor a dois é doce e sobrinho Mas faltando uma amarga que nem fé Quando eu me deito sozinho na cama O meu peito enche de mágoa e na cor Não chego a ter ódio, embora agonizando Eu me desespero de tanto amor Senhor poderoso, oh meu Deus supremo De voz eu herdei o dom de amar Eu sei que tu podes dar felicidade Por isso com fé eu vivo a esperar Misturando a fumaça Sob luzes coloridas Hoje vejo a realidade De não ser nada na vida Eu já tive um lar honesto E uma esposa para amar Iludido por alguém Hoje estou neste lugar O lugar onde se acaba Todos sonhos iniciais O ambiente é de alegria Ilusões e nada mais Para aumentar o meu castigo A porta abriu e alguém entrou A minha esposa com outra a seu lado Meu coração bate acelerado Parece que o mundo pra mim Eu já tive um lar honesto Eu já tive um lar honesto E uma esposa para amar Eu já tive um lar honesto 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 E uma esposa com outra a seu lado Meu coração bate acelerado Parece que o mundo pra mim Desabou Amanheceu o dia em plena calmaria Ela me chamou Venha cá depressa, o caso é de emergência Estou com muita dor Dor de cotovelo, dor que dói demais Remédio não fora Dor de cotovelo, dói no coração É a maior loucura Não vai embora Não vai embora Dê um pouquinho desse teu carinho A quem tanto implora Não vai embora Não vai embora Dê um pouquinho desse teu carinho A quem tanto implora Meu coração a ceia Ele está cramando tanto por você Meu amor é grande Eu não vou querer por nada te perder Meu coração que bate Onde está guardado um pouco de esperança Traz amor no peito Que ficou marcado desde a minha infância Não vai embora Não vai embora Não vai embora Dê um pouquinho desse teu carinho A quem tanto implora Não vai embora Não vai embora Dê um pouquinho desse teu carinho A quem tanto implora Não vai embora Por favor, fique comigo, esta noite não, não me dê este castigo, esta noite então. Vou matar os meus desejos, esta noite então, vou surrá-la com meus beijos. Você disse que me ama, porque quer ir embora, quantas noites passou comigo, contando minutos e horas. Pode partir, meu bem, mas esta noite não, se partir neste momento, vai ferir meu coração. Você disse que me ama, porque quer ir embora, quantas noites passou comigo. Contando minutos e horas, pode partir, meu bem, mas esta noite não, se partir neste momento. Vai ferir meu coração. Quem é você pra querer me dar lição de moral? Quem é você se sou o homem que te livrou do mar? Agora você tem um lar feliz e um nome honrado. Te faço tudo, mesmo sabendo que não sou amado. Quando te conheci, você não tinha nada e vivia na lama. Te dei carinho, te dei carinho, te dei conforto, ainda comenta que não me ama. Agora você diz que vai partir e me deixar sozinho. Mesmo te amando, mesmo te amando, mesmo te amando, não vou implorar o teu carinho. Eu ficarei sozinho na solidão. Eu ficarei sozinho na solidão. Sem solução. Eu ficarei sozinho na solidão. Vai embora, vá embora, vá viver com os seus amantes. Porque nosso romance não tem solução. Não, 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 não. Esta é uma homenagem do trio Paradão, Romerito, Ribamar e o Joãozinho. A todos os motoristas do Brasil. Sou caminhoneiro, não tenho vaidade. Em qualquer cidade eu faço a pousada. Quando o sol esconde, saio bem tranquilo. Com meu caminhão, vou cortando a estrada. Saio viajando pela noite fria. Esperando o dia de ver minha amada. Com minha querida sempre em minha mente. Viajo contente do sul para o norte. Carregando sempre a carga pesada. Em cima do meu caminhão de transporte. Não vou no perigo, pois meu caminhão Vai sendo guiado por dois braços fortes. Viajo sozinho pelo mundo afora. Peço toda hora que Deus me proteja. Se paro no rosto por qualquer motivo. Enquanto eu espero beber uma cerveja. Viajo sereno pela noite escura. Ouvindo no rádio moda sertaneja. Viajo sereno pela noite escura. 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 Esta mensagem que eu fiz para você. Que em segredo dominou meu coração. Eu reconheço que você pertence a outro. E é por isto que eu sofro de paixão. Quando te vejo sinto uma dor em meu peito. Procuro um jeito de falar do meu amor. Mas eu me lembro que não tenho este direito. Fico calado suportando a minha dor. Tudo que sinto por você, minha querida. Está escrito nesses versos que eu fiz. Mesmo sabendo que você pertence a outro. O meu desejo é que você seja feliz. Se algum dia eu entrar em sua mente. Quero que saiba que é tão grande a minha dor. Todas as vezes que eu cantar esta mensagem. Eu estarei te declarando meu amor. Tudo que sinto por você, minha querida. Está escrito nesses versos que eu fiz. Mesmo sabendo que você pertence a outro. O meu desejo é que você seja feliz. Se algum dia eu entrar em sua mente. Quero que saiba que é tão grande a minha dor. Todas as vezes que eu cantar esta mensagem. Eu estarei te declarando meu amor. Eu vi. Ai soldado com forma principal. Eu vi. Eu vi. Jesus! inteação A mulher que eu amo Faz tudo o que pode pra me ver feliz Satisfaz meus desejos Todas as noites antes de dormir Me abraça, me beija Me deixando louco de tanto prazer E às vezes não quero Mas ela procura Eu não posso esconder Jamais eu pensei que pudesse amar Alguém desse jeito Não sei como posso aguentar Os carinhos que ela me faz Mas ela é tão boa Amiga e amante Que sempre eu quis Quando estamos juntos Que bem de carinho Sou muito feliz Amiga e amante Amiga e amante Jamais eu pensei que pudesse amar Alguém desse jeito Não sei como posso aguentar Os carinhos que ela me faz Mas ela é tão boa Mas ela é tão boa Amiga e amante Que sempre eu quis Quando estamos juntos E bem de carinho Estou muito feliz Amiga e amante Amiga e amante Amiga e amante Amiga e amante Fomos casados dez anos, querida Tudo eu fiz pelo nosso amor Mas na sua ânsia de riqueza Por pouco dinheiro você me trocou Hoje no silêncio do meu quarto Fico pensando no seu padecer Eu que te fazia feliz Outro salí vai sofrer Neste mundo se perde, se ganha Eu ganhei e você perdeu Porque me livrei de você Foi desprezada você mereceu Só tenho pena nos nossos filhos Para eles quero um mundo de glória Não desejo que você mostra Para sentir de pé a minha vitória E a minha vitória Neste mundo se perde, se ganha Eu ganhei e você perdeu Por que me livrei E você morra Para sentir de pé a minha vitória E a minha vitória Para sentir de mim Chegar em seu peito e doer Pode mandar-me chamar Eu irei te socorrer Eu irei te socorrer Quem ama assim como nós Briga Briga mas não se esquece Eu espero ainda ter chance De te dar o amor que merece Eu te amo e te adoro demais Por brigarmos eu muito sofri Meu amor Meu amor é tão grande querida Que estarei esperando por ti Quando a saudade de mim Chegar em seu peito e doer Você pode mandar Pode mandar me chamar Eu irei te socorrer Eu irei te socorrer Quem ama assim como nós Briga mas não se esquece Eu espero ainda ter chance E te dar o amor que merece Eu te amo e te adoro demais Por brigarmos eu muito sofri Meu amor é tão grande querida Estarei esperando por ti Eu irei te socorrer Eu irei te socorrer Eu deixei no Paraná Eu deixei no Paraná A mulher que fui amante Mais bonita Mais bonita via rosa Que sorriso Que sorriso fascinante Que sorriso fascinante Que sorriso fascinante Para mim Para mim tem mais valor O mais caro dos velhantes O teu sembrante Fico belo e puro Fico eterno no meu olhar Mesmo estando tão distante Ainda vivo a recordar Dias felizes Dias felizes de muito amor Que na memória nunca me sai Na morena fronteência Paraná Paraná e Paraguai Eu deixei no Paraná Eu deixei no Paraná Eu deixei no Paraná A mulher que fui amante A mulher que fui amante Mais bonita via rosa Mais bonita via rosa Que sorriso fascinante Que sorriso fascinante Seu olhar tão doce e meio Ele está num tão distante Ele está num tão distante Para ninguém mais valor O mais caro e brilhante O teu semblante tão belo e puro Ficou eterno no meu olhar Mesmo estando tão distante Ainda vivo a recordar Dias felizes de muito amor Que da memória nunca me sai Na morena, fronteiriça, Paraná e Paraguai Na morena, fronteiriça, Paraná e Paraguai